Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos esclarecer mais uma dúvida sobre Bolsa de Valores. Ações que eu comprei e vendi hoje, mas eu já tinha na minha carteira, são day trade ou são swing trade? Essa é uma dúvida de muita gente, eu já respondi algumas vezes lá no meu grupo de WhatsApp. Então é o seguinte, vamos supor que você tem Itaúsa, você tem mil ações de Itaúsa que você comprou a R$9,50. Daí você falou, viu uma oportunidade, pô, a Itaúsa caiu a R$9,00, eu já tenho mil ações, eu vou comprar a R$9,00 e vou fazer preço médio. Beleza, você comprou a R$9,00. Aí essas 500 ações até o final do pregão estão lá em R$9,30, R$9,50. Daí você falou, pô, tô fazendo R$0,50 por ação e eu comprei R$500,00, eu tô fazendo R$250,00, eu vou vender. Mas e aí, é day trade ou é swing trade? Então, basicamente, essa é a dúvida do pessoal. Por quê? É uma ação que eu comprei hoje, eu comprei mais esse ativo hoje, porém eu já tinha esse ativo na carteira. É bem simples. É FIFO. First in, first out. Não, não é assim. O primeiro que entra, não é o primeiro que sai. Se eu não me engano, o nome é FIFO. É first in, last out. Então, basicamente, traduzindo tudo essas besteiras. Não é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Mas sim, vamos supor, você tinha aquelas mil ações e você comprou R$500,00. Essas R$500,00 que você vendeu, vão ser tiradas dessas primeiras mil ações que você tinha. Essas ações que você comprou agora, são embaixo. Primeiro ele vai consumir o que tem em cima, para depois consumir o que tem embaixo. Então, não é day trade, você não vai pagar imposto sobre day trade. Você vai pagar imposto sobre swing trade se você vender mais de R$20,000,00 por mês. Caso contrário, isso foi um swing trade e essa operação não vai ser contada como day trade. Beleza? Foi muito confuso. Mas, basicamente isso. Não é day trade, é swing trade. Além de bolsa de valores, você se interessa pelo mercado cripto também? Você se interessa por criptomoedas e quer aprender mais sobre criptomoedas? Eu estou fazendo um curso bem legal sobre criptomoedas. Eu estou gravando as aulas e eu vou publicar ele logo, logo. E é o seguinte, eu estou dando um desconto exclusivo para quem é aqui do canal do YouTube. Eu estou deixando um link aqui na descrição de um formulário lá do Google Forms. E você vai preencher com o seu nome, o seu contato. E você vai receber um desconto exclusivo quando esse curso for lançado. Beleza? Então, era esse recadinho de hoje. Deixa o like, deixa o comentário e manda o vídeo para o seu vizinho. Valeu, tchau, tchau.